Oi, tudo bem com vocês, galerinha aí do quinto ano? Sou a professora Mashaelsis Loring. Vamos estudar um pouco mais de matéria e energia no componente curricular de ciências, tá? Então, vamos ver energia. Você sabe o que é energia, não sabe? Então, se não sabe, fica ligado aí. Podemos dizer que ela está associada à capacidade de produção de ação e ou movimento e manifesta-se de muitas formas diferentes, como movimentos de corpos, calor, eletricidade e etc. No entanto, tudo o que conhecemos no universo é feito de matéria e energia. Matéria nós vimos na aula anterior. Existem muitas formas de energia. Vamos conhecer algumas delas. Primeiro, energia térmica, que é o próprio calor. O calor é a energia térmica associada à energia cinética das moléculas que compõem um elemento. A manifestação do calor só ocorrerá caso exista diferença de temperatura entre dois corpos. Energia química é a energia liberada ou formada ou formada a partir de reações químicas, como, por exemplo, a produção aí das pilhas e baterias. Energia solar é a energia, é a energia proveniente da luz do sol. Essa forma de energia pode ser aproveitada na geração de energia elétrica por meio de placas fotocontáicas, por exemplo. Energia eólica. Essa energia solar aí, gente, já está sendo bastante utilizada. Energia eólica é a energia proveniente do movimento das massas de ar. Pode-se aproveitar a força dos ventos para girar hélices e turbinas na produção de energia elétrica. Energia nuclear é a energia obtida a partir do fenômeno da fissão nuclear, em que ocorre a divisão do núcleo de um átomo, gerando a liberação de uma grande quantidade de energia, como, por exemplo, a explosão nuclear. Energia elétrica, a mais comum mesmo entre nós, é a capacidade de trabalho de uma corrente elétrica. Ela é gerada por turbinas ou geradores que transformam a energia química e mecânica em elétrica. É baseada na produção de tensões elétricas entre dois pontos que permitem o estabelecimento de correntes elétricas. Essa energia elétrica é essa que nós utilizamos normalmente nas nossas casas e usa em geral. Tem surgido outras, mas a principal em uso é essa aí. A energia hidráulica ou energia hídrica é a energia obtida a partir da energia potencial de uma massa de água. Massa de água, a gente quer dizer volume de água, tá? A forma na qual ela se manifesta na natureza é nos fluxos de água, como rios e lagos, e pode ser aproveitada por meio de um desnível ou queda d'água, que são as nossas hidrelétricas. Então, agora vamos entender um pouquinho do calor. Nós vamos iniciar nessa aula e na próxima aula nós vamos aprofundar um pouco mais. O calor, assim como a água, também é necessário para a manutenção da vida. Ele é uma forma de energia responsável pelo aquecimento, o resfriamento dos corpos. Quando um corpo ganha calor, ele esquenta. Quando ele perde o calor, ele esfria novamente. Os objetos expostos ao sol se aquecem porque estão recebendo calor. Como, por exemplo, uma atividade física, uma caminhada, né? Por exemplo, você está ali caminhando, o seu corpo está recebendo calor. De repente, você vê uma árvore, para para descansar um pouco. Então, automaticamente, o seu corpo vai perdendo o calor e esfriando novamente. Temos os bons condutores de calor. Os bons condutores são os materiais que aquecem com mais rapidez. Ou seja, deixam o calor passar mais facilmente para outros corpos. Então, nós temos aqui, como exemplo, o alumínio, o ferro e o cobre. São materiais que aquecem rápido demais e passam também o calor mais rápido para outros corpos. E temos os maus condutores de calor, que são os materiais que dificultam a passagem de calor de um corpo para o outro. E são também chamados de isolantes térmicos. Então, como exemplo, nós temos aí a lã. Você está com frio, você coloca uma meia de lã, por exemplo, no pé. O que essa lã vai fazer? Vai proteger do frio, vai evitar que o frio chegue rapidamente ali naquele ambiente. Aqui, o seu pé no caso. Uma blusa de lã também, você veste para quê? Para se proteger do frio. Então, a lã também é um mau condutor de calor. A madeira, o isopor e o plástico são alguns exemplos. Vamos entender melhor fazendo essas atividades aqui. Considerando que alguns materiais conduzem melhor o calor, explique por que a panela é de ferro ou de alumínio, mas o cabo é de plástico. A panela é de alumínio ou de ferro, mas o cabo é de plástico. Por que o plástico é de cabo no caso? Gente, vamos já emendar aí na segunda questão. Para preparar a sopa, mamãe escolheu uma colher de madeira. O que aconteceria se ela escolhesse uma de metal? Se ela escolhesse uma de metal, com certeza ela iria até queimar a mão, né? Por quê? Por ser um bom condutor de calor, ia aquecer mais rápido e esse calor ia passar para as mãos da mamãe. E na questão 1, o cabo é de plástico justamente para quê? Para proteger as mãos do calor que o alumínio ou o ferro transmite tão rapidamente, para evitar que queime as mãos. Terceira questão. Alguns materiais são bons condutores de calor, ou seja, conduzem o calor com facilidade. Já outros, maus condutores, também conhecidos como isolantes térmicos. Observe as imagens e escreva BC, bons condutores, para os bons condutores de calor e MC para os maus condutores de calor. Blusa de lã, ela é um mau condutor ou ela é um bom condutor de calor? Ela é um mau condutor de calor. Colher de metal, ela é um bom condutor, né gente? Passa o calor rapidamente para outro corpo. Assim como também a panela de alumínio, é um bom condutor de calor. Enquanto a colher de madeira é um mau condutor de calor, né? Porque evita que passe aquele calor ali para outro corpo. Vamos a algumas curiosidades. Você sabia que nosso corpo retira dos alimentos a energia necessária para realizar suas funções? A energia contida nos alimentos é obtida por meio de reações químicas, ou seja, transformações de um tipo de matéria em outro. Por isso que é bacana alimentar bem, tá gente? Vamos comer bem aí. A energia hidrelétrica é a maior fonte no Brasil e que a nossa energia elétrica também é uma das mais caras do mundo. Eu que o diga, viu gente? Ou energia cara. A maior hidrelétrica do mundo é chinesa. Ela fica lá na China. A maior do mundo. No ano de 200 a.C., portanto, há mais de 2 mil anos, populações na China e no Médio Oriente já usavam moinhos para bombear água do cotidiano? Esse povo é avançado mesmo, né? Chineses lá no Médio Oriente. E olha só, quantos anos atrás eles já tinham esse processo aí. Eles estavam bem aquém do mundo, né? Estude com responsabilidade, mas também com amor. Tudo aquilo que a gente coloca amor, que a gente coloca entusiasmo, vontade, flui melhor, tem um resultado mais positivo. Leia muitas vezes para compreender o assunto, compreender, entender, interpretar, né? Tudo isso só se consegue através de muita leitura. Procure seu professor no caso de dúvida. Essa é uma orientação, né? Assim que a gente está sempre passando aqui. Porque a gente sabe que não estamos aí lado a lado, né? Nas aulas presenciais para estarmos orientando vocês. Mas estamos de cá para estar atendendo qualquer dúvida que você tenha. E na próxima aula continuaremos com esse tema, tá bom? Vamos trazer algumas experiências aí sobre matéria e energia. Mais especificamente sobre o calor. É isso aí, ficamos por aqui. E para acessar nossas atividades na plataforma SMEDGV, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Se inscreva em nosso canal do YouTube e acesse nossas redes sociais. SMEDGV. Vai lá que nós estamos aguardando vocês, tá bom? Até a próxima aula. Tchau, tchau.